O caminho da riqueza A riqueza está na mente. Imagine por um momento que o diploma de um médico fosse roubado, junto com o equipamento do seu consultório. Estou certo de que todos concordariam que a riqueza desse médico está em sua mente. Ele poderia continuar seu trabalho, diagnosticando doenças, prescrevendo remédios, operando e fazendo conferências sobre assuntos médicos. O que havia sido roubado eram apenas símbolos, que podiam ser substituídos. Sua riqueza encontrava-se em sua capacidade mental, seu conhecimento sobre tratar doenças e sua habilidade de contribuir para o bem da humanidade em geral. Sempre se é rico quando se tem o desejo de contribuir para o bem da humanidade. O anseio de servir, de colocar os seus talentos ao serviço dos outros, sempre encontrará respostas no coração do universo. Conheci um homem em Nova Iorque durante a crise financeira de 1929, que perdeu tudo o que tinha, incluindo a casa e as economias de toda a sua vida. Conheci-o após uma conferência feita por mim em um dos hotéis da cidade. Ele me disse, Perdi tudo. Juntei um milhão de dólares em quatro anos. Farei isso outra vez. Tudo o que perdi foi um símbolo. Posso atrair de novo o símbolo da riqueza, da mesma forma como o mel atrai as moscas. Acompanhei a carreira desse homem durante alguns anos a fim de descobrir a fórmula do seu sucesso. Pode parecer estranho para você, mas é uma fórmula muito antiga. O nome que ele deu a ela foi Transformar Água em Vinho. Ele havia lido essa passagem na Bíblia e compreendeu que estava ali a solução para ter saúde perfeita, felicidade, paz de espírito e prosperidade. O vinho, na Bíblia, representa a realização dos desejos, anseios, planos, sonhos e etc. Ou seja, em outras palavras, aquilo que você deseja alcançar, concretizar e criar. A água refere-se geralmente à mente ou à consciência. A água toma forma de qualquer recipiente em que é despejada. Do mesmo modo, aquilo que você sente e acredita se manifestará em seu mundo. Assim, você sempre transformará água em vinho. A Bíblia foi escrita por homens iluminados. Ela ensina a psicologia, a prática e o modo de vida. Um dos princípios fundamentais da Bíblia é o que afirma ser você quem determina, molda, funde e forma seu próprio destino, por meio de pensamentos, sensações e crenças. Ele ensina que é possível resolver qualquer problema, ultrapassar qualquer situação e que você nasceu para ser bem-sucedido, para vencer e triunfar. Para descobrir a estrada real da riqueza e receber a força e a segurança necessárias para progredir na vida, é preciso deixar de interpretar a Bíblia da maneira tradicional. O homem que se encontrava em uma crise financeira repetia frequentemente para si mesmo. Nos tempos de escassez, posso transformar água em vinho? Essas palavras significam para ele, posso trocar as ideias de pobreza da minha mente pela realização dos meus desejos e necessidades atuais, que são riqueza e segurança financeira. Sua atitude mental, que era água, uma vez fiz fortuna honestamente, posso fazê-lo outra vez. Sua afirmativa constante em Esse homem foi trabalhar como vendedor em uma empresa de produtos químicos. Lá começou a ter ideias para melhorar a promoção dos produtos. Em pouco tempo, tornou-se vice-presidente da empresa. Em quatro anos, chegou à presidência da companhia. Sua atitude mental constante era Posso transformar água em vinho. Veja a história da transformação da água em vinho do Evangelho de João de uma forma simbólica e repita para si mesmo, como fazia o vendedor de produtos químicos. Posso tornar visíveis as ideias, os anseios, os sonhos e os desejos invisíveis que tenho, porque descobri uma simples lei universal da mente. A lei por ele demonstrada era a da ação e reação. Isso significa que o mundo exterior, o corpo, as circunstâncias, o ambiente e a situação financeira é sempre um reflexo fiel de seus pensamentos íntimos, crenças, sentimentos e convicções. Sendo assim, você deve procurar mudar seus padrões de pensamento, buscando viver imerso em ideias de sucesso, riqueza e paz de espírito. Focando a mente nesses conceitos positivos, eles vão gradualmente criar raízes na consciência, como sementes plantadas na terra. Assim como as sementes, que são os seus pensamentos e ideias, germinam e dão frutos, o mesmo acontecerá com seus pensamentos habituais, que se manifestarão em prosperidade, sucesso e paz de espírito. O pensamento sábio, é uma ação, é seguida pela ação correta, que é a reação. Você pode conseguir riquezas quando tomar consciência do fato de que a prece é uma festa de casamento. A festa é psicológica. Você medita, banqueteia-se mentalmente, sobre sua bondade ou seu anseio, até fundir-se com o objeto da sua meditação. Vou contar-lhes agora uma história verídica de como uma jovem realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho. Ela gerenciava um bonito salão de cabeleireiro. Sua mãe adoeceu, e ela foi forçada a ficar muito tempo em casa, cuidando da doente, e acabou deixando o trabalho de lado. Durante sua ausência, dois funcionários desvieram dinheiro. Ela foi à falência, perdeu a casa e viu-se crivada de dívidas. Desempregada, não tinha como pagar as contas do hospital. Expliquei a essa jovem a fórmula mágica da transformação de água em vinho. Deixei claro que, por vinho, deveria entender a resposta às suas orações ou à concretização do seu ideal. Ela estava em conflito com o mundo exterior. Olhe para os fatos, dizia. Perdi tudo. O mundo é cruel. Não posso pagar minhas contas. Não posso rezar, pois perdi toda a esperança. Estava tão absorta e envolvida no mundo material, que havia esquecido completamente a causa interna de sua situação. À medida que conversávamos, ela começava a entender que precisava resolver as contradições de sua mente. Seja qual for seu desejo ou ideal ao ler este livro, você também encontrará em sua mente um pensamento ou ideia que a ele se oponha. Se o seu desejo for de saúde, por exemplo, talvez haja simultaneamente vários outros pensamentos em sua mente, não tenho cura. Tentei, mas estou pior. Isso de cura espiritual é complicado demais para mim. Ao analisar-se, não é comum encontrar uma espécie de luta em sua mente? Como aquela jovem, você considera que há elementos e circunstâncias exteriores que se opõem ao seu desejo de expressão, riqueza e paz de espírito? A verdadeira prece ensina a resolver o conflito mental. Na oração, você escreve aquilo em que acredita em sua própria mente. O filósofo Emerson disse O homem é o espelho daquilo em que pensa durante todo o dia. Seus pensamentos habituais constroem suas crenças. Ao repetir certo tipo de pensamento, você estabelece opiniões e crenças bem definidas na mente profunda, chamada subconsciente. A partir daí, essas crenças e opiniões dirigem e controlam todas as ações. Compreender esse processo e aplicá-lo é o primeiro passo para transformar água em vinho, ou seja, transformar a carência e a privação em abundância e opulência. O homem que ignora sua força espiritual está, portanto, sujeito a pensamentos negativos, a carência e a privação. Abra agora mesmo a Bíblia e realize seu primeiro milagre, exatamente como fez a moça do salão de cabeleireiro. Você pode fazê-lo. Entretanto, se você ler a Bíblia como um mero livro que narra acontecimentos históricos, estará negligenciando o ponto de vista espiritual e mental das leis da mente, que é o que deve nos interessar nesse livro. Tomemos essa passagem. E no terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã, da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus, João 2, 1. Galiléia significa sua mente, ou consciência. Canaã representa seu desejo. A boda é puramente mental, ou seja, a materialização subjetiva do seu desejo. Esta bela e completa representação da prece é um drama psicológico em que todos os personagens são sensações e ideias existentes dentro de cada um. Um dos significados de Jesus é raciocínio iluminado. A mãe de Jesus simboliza o sentimento, os estados de espírito ou as emoções que se apossam de nós. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. João 2, 2. Seus discípulos são as forças e faculdades internas que possibilitam a cada um a realização de seus desejos. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Vinho, como já vimos, representa a prece atendida, ou a manifestação dos desejos e ideias de cada um na vida. Como vemos, portanto, esse é um drama que se desenrola diariamente na vida de todos. Quando se quer alcançar algo como a jovem queria, encontrar trabalho, sustento e solução para os seus problemas, surgem sempre sugestões desanimadoras como Não há esperança. Tudo está perdido. Não consigo. Não há salvação. Essa é a voz do mundo exterior dizendo-lhe Eles não têm vinho. Ou Olhe para os fatos. Essa é a voz de sua sensação de falta de limitação. Como enfrentar o desafio das circunstâncias e situações Agora você já está se familiarizando com as leis da mente que nos dizem exatamente aquilo que penso e sinto reflete-se em meu mundo exterior. Isto é meu corpo, minhas finanças, meu ambiente, minha posição social e todas as fases de minhas relações com o mundo e as outras pessoas. Seus pensamentos e imagens mentais dirigem, controlam e governam o plano externo de sua vida. A Bíblia diz Como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23, 7 O coração é um termo caldeu que significa subconsciente. Em outras palavras, seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos utilizando a força de seu eu subliminar. O destino de cada um é feito de pensamentos e sensações. O pensamento carrega do sentimento e de interesse invariavelmente se torna objetivo, manifestando-se em seu mundo. A prece é um casamento do pensamento com a sensação ou da ideia com a emoção. É uma festa de bodas. Qualquer ideia ou aspiração mental, sentida com intensidade, como se fosse verdadeira, torna-se realidade, seja ela boa, má ou indiferente. Conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente, poderá começar a disciplinar a mente. Sempre que a sensação de carência, medo, dúvida ou desespero, eles não têm vinho, e isso surgir em sua mente, rejeite-a de imediato, focalizando prontamente a atenção na prece atendida, ou seja, na realização de seu desejo. As declarações encontradas na Bíblia em João 2, 4 Ainda não é chegada a minha hora. E, mulher, que tenho eu contigo? São expressões orientais, idiomáticas e figurativas. Parafraseando essa citação, mulher significa o sentimento negativo em que nos deixam envolver. Tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade, porque nada há que as apoie. Uma sugestão de carência não tem força. A força reside em nossa própria sensação, em nosso próprio pensamento. O que significa Deus para você? Deus é o nome dado à única força espiritual. Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui. Quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos, a força espiritual, em resposta ao seu pensamento, flui em harmonia, saúde e abundância. Pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação de obediência aos pensamentos construtivos e a capacidade de imaginação. Assim estará praticando a verdade contida nessas palavras. Mulher, que tenho eu contigo? João 4 Lemos Ainda não é chegada a minha hora. João 2, 4 Isso significa que, embora ainda não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo, sabemos que estamos no caminho certo, pois estamos dirigindo nossa mente para os ideais, objetivos e propósitos positivos na vida. Tudo aquilo em que a mente se foca é multiplicado e ampliado, até que, por fim, esta se identifica com um novo estado de consciência. Nesse ponto, então, estamos condicionados positivamente, enquanto que antes tal condicionamento era negativo. O homem espiritual, utilizando-se da prece, transfere-se de um ambiente de carência para outro de confiança, paz e fé em sua força espiritual. Uma vez que a fé e a confiança se encontram na força espiritual, sua mãe, no caso, sensações e estados de espírito, registram um sentimento de triunfo ou vitória, e todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta à sua prece. Os jarros da história bíblica referem-se aos ciclos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva de seus desejos. O tempo consumido pode ser um instante, uma hora, uma semana ou um mês, dependendo do grau de confiança e do estado de consciência do indivíduo. Na prece, devemos, antes de mais nada, limpar a mente de falsas crenças, receios, dúvidas e ansiedades, desligando-nos inteiramente da evidência sensorial e do mundo exterior. Recolhidos a paz e a quietude de nossas mentes, cujas engrenagens fizemos parar propositadamente, começamos então a meditar sobre a alegria da prece, atendida até que se forme uma certeza íntima que nos dá a sensação de saber que sabemos. Quando conseguimos fundir-nos, entrosar-nos com o nosso desejo formando um só, teremos atingido o estado de casamento mental, ou seja, as bodas, ideais da sensação com a ideia. Com certeza você deseja casar-se com a saúde, a harmonia, o sucesso e a realização de todas as suas aspirações. Cada vez que você faz uma prece, está tentando realizar a festa das bodas de Canaã, realização de seus desejos ou ideais. Está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz, sucesso, bem-estar e saúde perfeita. E encheram-nas até em cima. João 2.7 Os seis jarros representam sua própria mente no ato criador mental e espiritual. É preciso que a mente fique repleta, cheia até em cima, o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos. Quando conseguirmos preencher a mente com o ideal que esperamos ver realizado ou expressado, estaremos então cheios até em cima. Nesse ponto podemos cessar as preces, pois já sentimos a realidade em nossa mente. Já sabemos, atingimos aí um estado total de consciência. Estamos em paz. E ele lhes disse, Tirai agora e levai ao chefe dos serventes. João 2.8 Tudo que for impregnado em seu subconsciente invariavelmente se concretiza no mundo exterior. Como consequência, quando atingimos um estado de convicção de que nossa prece será atendida, estamos dando o comando Levai ao chefe dos serventes. Estamos sempre comandando nossa festa mental. Durante o dia, centenas de pensamentos, sugestões, opiniões, visões e sons chegam às nossas mentes, aos nossos olhos e ouvidos. Podemos rejeitá-los como inadequados para o consumo mental ou aceitá-los à nossa escolha. A consciência, a razão e o intelecto são os donos da festa. Quando escolhemos conscientemente aceitar, meditar, banquetear-nos com determinada ideia e imaginar o desejo de nosso coração como verdadeiro, ele se torna vivo e se integra em nossa mentalidade, de forma que nosso subconsciente o materialize e lhe dê expressão. Isso quer dizer que tudo aquilo que imprimimos no nosso interior se expressará objetivamente. Os sentidos ou a mente consciente projetam a concretização de nossos anseios. Quando o consciente dá conta do progresso, a água transformada em vinho, entra no estado de espírito da prece atendida. A água poderia ser considerada também a força espiritual amorfa e invisível, a consciência incondicionada. O vinho é justamente a consciência condicionada, ou seja, as crenças e convicções que emanam da mente. Os servos que recolhem água para nós representam paz, confiança e fé. De acordo com a força de nossa fé ou nossas sensações, o bem é atraído para nós. Procure, portanto, assimilar os princípios espirituais que são discutidos neste livro. Procure estimá-los, apaixonar-se por eles. No primeiro milagre realizado por Jesus, aprendemos que a prece é uma festa de bodas, ou seja, a unificação da mente com seus desejos. O amor é a realização da lei. O amor é, na verdade, um apego emocional, uma sensação de unificação com o que nos é caro. Devemos ser leais àquilo que amamos. Devemos ser leais aos nossos objetivos ou ideais. Quando flertarmos ou mantemos uma união mental com o medo, a dúvida, a preocupação, a ansiedade ou as falsas crenças, não estamos sendo leais ao objeto de nosso amor. O amor, portanto, é de unificação, um estado de realização. Quando esta representação simples foi explicada à jovem do salão de cabeleireiro, ela se tornou mentalmente rica, compreendeu o significado e tratou de pô-lo em prática em sua vida. Ela sabia que a água, a sua própria mente, fluiria e encheria todos os jarros vazios em resposta ao seu novo modo de ver e sentir a realidade. À noite, a jovem ficava imóvel, com o corpo completamente relaxado e começava a utilizar a mente para formar uma série de imagens construtivas, seguindo as seguintes frases. Primeira frase. Começava a imaginar o gerente do seu banco felicitando-a pelos volumosos depósitos feitos por ela. Mantinha essas imagens na mente por cinco minutos. Segunda fase. Em sua imaginação, ouvia sua mãe dizendo-lhe Sinto-me tão feliz com a sua nova situação. Continuava a ouvir essa frase na voz da mãe com uma entonação alegre e feliz durante três a cinco minutos. Terceira fase. Imaginava vividamente a cerimônia de seu casamento, ouvindo de forma distinta a voz do juiz a dizer com solenidade Eu vos declaro marido e mulher. Completada essa rotina, adormecia, sentindo-se inteiramente satisfeita. Isto é invadida pela sensação de alegria da prece atendida. Nada aconteceu durante três semanas. Na realidade, a situação piorou muito. Mas ela perseverou, recusando-se a reconhecer o fracasso. Sabia muito bem que para crescer espiritualmente precisava ela também realizar seu primeiro milagre, transformando seu medo em fé e sua sensação de carência em outra, de opulência e prosperidade, transformando a consciência que há água nas situações, circunstâncias e experiências que desejava vivenciar. Consciência, certeza, realidade, princípio, espírito ou o que quer que o chamemos, esse elemento é a causa de tudo, pois é presença e força. A força espiritual que existe dentro de nós é a causa e a substância de tudo e em tudo se manifesta. Nos pássaros, nas árvores, nas estrelas, no sol, na lua, na terra, no ouro, na prata e na platina. É a causa e a substância de todas as coisas. Nenhuma outra existe. Depois de compreender isso, a jovem sabia que a água poderia tornar-se um elemento provedor na forma de dinheiro, posição social, expressão verdadeira, saúde para sua mãe, companheirismo e uma vida repleta de significado. E eslumbrou, de repente, essa verdade, simples, mas profunda, e declarou Aceito tudo de bom que me é destinado. Neste ponto, já sabia que nada nos pode ser ocultado. Deus está dentro de nós, aguardando ser descoberto e trazido à tona. Em menos de um mês, essa jovem casou-se e ouviu o juiz pronunciar as mesmas palavras que havia tantas vezes imaginado em seu estado de meditação e relaxamento. Eu vos declaro marido e mulher. Recebeu do marido de presente de núpcias um cheque de 24 mil dólares em uma viagem ao redor do mundo. Sua nova função como especialista em beleza era a de enfeitar sua casa e seu jardim e fazer com que o deserto de sua mente se rejubilasse e florisse como as rosas. Ela havia transformado água em vinho. A água, sua consciência, ficou carregada ou condicionada por sua constante e sincera imaginação da felicidade. Essas imagens, quando mantidas regular sistematicamente, com plena convicção na força criadora da mente profunda, desabrocham da escuridão, que é o subconsciente, e vem a luz concretizadas no mundo exterior. Há, no entanto, uma regra importante. Não expor esse filme recém-revelado à luz nociva do medo, da dúvida, do desespero e da preocupação. Sempre que esses sentimentos baterem à sua porta, apele imediatamente para o filme que se revelou em sua mente e repita convicto. Um lindo filme está se revelando neste momento na câmara escura da minha mente. Envolva mentalmente esse filme em sua sensação de alegria, fé e compreensão, sabendo que está pondo em ação uma maravilhosa lei psicológica e espiritual, que pode ser assim anunciada. Toda impressão se expressará. A seguir, fornecerei um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação da riqueza material e das provisões necessárias em todos os dias de nossas vidas. Se aplicada, sincera e honestamente, essa fórmula proporcionará ampla recompensa no plano material. Vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou desesperado em Londres, envolvido em dificuldades financeiras. Era membro da igreja anglicana e havia se dedicado até certo ponto ao estudo do funcionamento do subconsciente. Aconselhei-o a repetir frequentemente durante o dia Deus é a fonte da minha abundância e todas as minhas necessidades são saciadas em todos os momentos do tempo e pontos do espaço. Aconselhei-o ainda a refletir sobre toda a vida animal deste mundo e sobre todas as galáxias do espaço, que são regidas e protegidas por uma infinita inteligência, sobre a exuberância da natureza, sobre os peixes do mar e os pássaros do ar, que todos têm suas necessidades plenamente satisfeitas. Ele começou a dar-se conta de que desde o seu nascimento havia sempre sido recebido cuidados, alimentado pela mãe, vestido pelo pai e vigiado com amor e ternura por seus pais. Raciocinou e chegou à conclusão de ser ilógico pensar que o princípio da vida, que lhe deu alento e sempre cuidou dele, poderia repentinamente cessar de agir em seu favor. Compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa para com seu patrão e para consigo mesmo, condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta de valor. Havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava à infinita fonte de todos os suprimentos, o espírito da vida interior, o princípio da vida também chamado consciência ou certeza. Sem demora arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário. O ser humano não se alimenta como os pássaros. Ele precisa comungar conscientemente com a força e a presença interiores para delas receber orientação, vitalidade, força e tudo o mais necessário à satisfação de suas necessidades. Esta foi a fórmula usada pelo homem de Londres para transformar a água no vinho, da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus ou sua força espiritual era a causa de tudo e entendeu também que se conseguisse incutir na mente a ideia de que a riqueza lhe pertencia por direito inalienável provocaria a manifestação da abundância. A afirmação que utilizou foi Deus é a força do meu sustento. Todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento no tempo e no espaço, havendo sempre um excedente tranquilizador. Esta afirmativa simples repetida com frequência condicionou sua mente de forma inteligente a uma consciência de prosperidade. Tudo o que teve que fazer foi incutir no subconsciente essa ideia positiva da mesma maneira que um bom vendedor tende a acreditar nos méritos de seu produto. Um vendedor deve estar convencido da integridade da empresa para a qual trabalha, da alta qualidade do produto, dos bons serviços que prestará ao comprador, além de outros fatores como preço e etc. Eu havia orientado meu amigo Londrino a não lutar com os pensamentos negativos que porventura surgissem em sua mente. Esses pensamentos negativos certamente ocorreriam, mas em vez de combatê-los ele deveria simplesmente apelar para a fórmula mental, repetindo tranquila e apaixonadamente a afirmativa que havia sido combinada. Os pensamentos negativos o atingiam muitas vezes em verdadeiras avalanches, formando torrentes de negatividade. Cada vez que isso acontecia, enfrentava a torrente com uma leal e firme convicção positiva. é uma leal e firme convicção positiva. É uma leal e firme convicção positiva. é uma leal e firme convicção positiva.